Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, Mr. Polador Fuji. Estou aqui na minha espaçonave sideral. Estou aqui com a minha mascote, a Praia, que repete tudo. Olá, Praia, que repete tudo. Tudo bem? Olá, Praia, que repete tudo. Tudo bem? E quem serão as nossas convidadas no programa de hoje, bicho feio? Ai! Ai! Isso foi a gente chegar no programa. Tá bom, beleza, viu? Muito bom. Olha aí, a segunda confusa. Salve, família! Gente, o que é isso? Eu fui cuspida, fui cagada no programa e ela entra toda linda. Entra toda galinha. Assim justo, gente. Então, beleza, menina. Sejam muito bem-vindos à minha nave Carfofo. Vamos hoje assistir as seis melhores paródias que a galera voltou lá no índio. E vamos eleger hoje quem vai ser a pessoa que vai ganhar imunidade aqui no programa. Essa pessoa vai, com certeza, participar da final desse round. Cê não liga, liga pro mozão Cê só vem de sapinudes e testão E agora a gente vai falar com um batom atrevido. Como é que vai aqui dentro? Tá me ouvindo? Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Qual foi a paródia que foi escalada aqui pra gente assistir? Essa mina é louca. Quantas views tem ela? Tem 12 milhões. Uau! Que isso, gente! Vamos assistir a paródia. Essa mina é trouxa Fiz o que eu pude pra fugir dessa garota Fica minimando enquanto eu quero pegar toda Pronto, gente, assistimos? Muito bom, muito bom. Eu acho que você narrou a minha vida que eu vivi, assim, sabe? Papel de trouxa é comigo mesmo, entendeu? Cara, olha, o tema é maravilhoso. Vamos então assistir mais uma paródia aqui do Um Bipolar. Pode colocar ali na tela, por favor. Opa, Um Bipolar, tudo bem? Como é que vai, meu querido? Eu tô no Multishow aí, gente. Vai também! Eu tô suando, menino? Você Partiu Meu Coração, do livro do Boréu Código. Gabriel, quem cantou a parte feminina? Conta, conta pra gente. Na maioria das paródias do meu canal, eu mesmo que canto. Eu tenho uma voz que eu sou cantora, meu amor. Vamos assistir agora do canal Alexandrismos, a paródia do Deu Onda. Ai, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Meu pai te ama. Meu nome é Alexandra Gurgel. E aí o nome do canal Alexandrismos tem a ver com o meu nome, né? Vamos então assistir a paródia dela? Vamos ver a paródia, vou te vacilar, vamos ver. Eu não preciso emagrecer, vou ficar saradona, porque agora Xanda se ama. Isso aí tem todo um cunho motivacional. É, eu já tenho mesmo. Mas é o que ela quer passar mesmo. Exatamente, cada pequeno detalhe das paródias, às vezes ela colocou assim uma toalha no chão, que tem todas as cores RGB do LGBT, ela já tá lá lendo a revista do Galileu. Vamos assistir mais uma paródia da Camila. Qual foi a música que você escolheu? Malandramente. Então vamos assistir, vamos assistir. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a paródia dela. Malandramente, essa escrota carente, quer se fazer de amiga, só pra poder curtir. E aí, o que vocês acharam da paródia? Eu amo indirada pra recalcada. Você é dessas de postar no Facebook? Gosto, e meu amor? A sua amiga recalcada pegou todas as suas roupas e deixou o brinquinho de boca. Pois é, porque eu brinco, eu só tenho um, entendeu? Então tudo que eu tenho uma, não empresto. O que eu tenho repetido é empresto. Entendi. Agora vamos assistir mais uma paródia da música Essa Minha Louca da Anitta, do canal Beleza Que Inspira. Vamos falar com ela ali, rapidinho. Meu nome é Caroline Lima. Você é de onde? É carioca? Eu sou carioca, Rio de Janeiro. Vamos ver então a paródia dela? Vamos ver, vamos ver. A gente tá hoje na sequência de paródias motivacionais, né? Primeiramente foi aquela lá do Deu Onda, agora já foi a segunda aqui. E essa versão da Tammy Gretchen, eu achei incrível. É meu marido. Beleza, Caroline. Daqui a pouco a gente volta então a falar com você. Agora a gente vai assistir mais uma paródia da música Malandramente, do The Borg. Eu não sei se você está sabendo disso, mas a sua paródia foi a mais votada no INE. Você sabe disso, né? Eu sou parabéns. Sim, sim. Beleza, vamos ver a paródia então. Vamos ver a sua paródia. Antigamente... Tô sarrando aqui... Tô sarrando ali... Bruna, o que é que você achou? Gostei do take da bunda? É. Fiquei pensando por quê? Por que tanto da bunda? Os dois takes. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, viu, meu querido? Parabéns. Vamos agora finalmente descobrir quem é que vai ganhar imunidade e ir direto pra final desse primeiro round. Qual vocês acham que não deve ir pra final? Na minha opinião é do nome do canal que eu esqueci. Beleza que inspira. Pocorrotas, qual foi a que você... Menos gostou. Menos mais odiou. É o piranão. Vamos colocar agora na tela os quatro competidores que têm a chance de ser imunizado e já ir direto pro final desse primeiro round. Quem ganhou a imunidade para ir direto para o final do primeiro round foi... Batomha Tremido! Olha só, todos vocês vão fazer a paródia da música da Ludwig. Ludmilla. Todos vocês vão ter que fazer. Você só ganhou a imunidade, viu? É só a imunidade, tá linda? Todo mundo vai eliminar, você vai perder a competição. Então é isso. Esses são os nove youtubers que continuam na competição. Foram seis hoje as melhores paródias. Foram três salvos no programa passado. E olha a resposta, hein? Vão todos ter que fazer uma paródia novinha da música Cheguei da Ludmilla. Imagina só a Ludmilla aqui. Aqui. Aqui assistindo com vocês ao vivo aqui atrás a paródia que vocês fizeram da música dela. Boa sorte pra vocês, gente. Boa sorte mesmo, gente. Nas redes sociais do Multishow, vocês vão poder ver todo o making-off e todo o processo de criação dessas paródias da música Cheguei da Ludmilla. É só seguir lá o Multishow em todas as redes sociais pra você ver o que tá acontecendo ali com as paródias. Ai, 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 deu câmera. Vamos lá. Todo mundo me deu. Vamos dar as mãos. Vamos que, que meu ano está. Tá na hora. Um, dois, três. Bem, é um efeito especial. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.